Na aula de hoje veremos quais são as maneiras mais seguras de se operar a empilhadeira na qual você trabalha. Apesar de você saber melhor do que ninguém o melhor jeito de conduzir o seu veículo, nunca é demais lembrá-lo da importância de trabalhar sem correr ou oferecer qualquer espécie de risco. Não se esqueça que você também é responsável pela sua segurança, a de seus companheiros de trabalho, das cargas e da empresa. Os princípios básicos da operação de empilhadeiras não são tão complexos, mas somente profissionais especializados podem fazê-lo com segurança. Você operador é um profissional que deve estar sempre preparado para imprevistos. A sua habilidade em evitar possíveis acidentes é, antes de mais nada, um sinal de sua perícia. A segurança operacional é influenciada por três aspectos principais. O homem, a máquina e o ambiente. Ao operar a empilhadeira, você precisa ter em mente sua responsabilidade quanto à integridade das pessoas, da carga e do meio ambiente. Mas, principalmente nos casos de cargas perigosas, que se mal manipuladas, poderão colocar em risco o equilíbrio da natureza. É o homem quem controla toda a operação. Suas boas condições físicas e psicológicas são fundamentais para o bom desempenho de suas tarefas. Para tanto, faça exames médicos com frequência, pratique exercícios, durma bem e não tome bebidas alcoólicas antes ou durante a jornada de trabalho. A máquina é um fator importante para se obter uma operação segura. Porém, se a empilhadeira não estiver em condições operacionais adequadas, ela se torna um elemento de risco. É preciso que ela seja sempre vistoriada para que não ocorra nenhuma normalidade. As condições do ambiente no qual o trabalho é realizado também podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Por exemplo, iluminação deficiente, ruído excessivo ou instalações inadequadas. Segurança operacional é a interação entre os três elementos. Homem, máquina, ambiente. Quanto maior o entrosamento entre os três, maior será o nível de segurança. A segurança é um fator básico quando se opera uma empilhadeira. Os acidentes podem determinar graves perdas materiais e até humanas. Por isso, seguir as normas de segurança é tão importante. Transite sempre com os garfos um pouco acima do chão. Em superfícies planas, mantenha pelo menos de 15 a 20 centímetros de distância do solo. Posicione a empilhadeira de frente para a carga. Só levante os garfos com a carga bem encaixada neles e encostada na torre. Na hora de transportar as cargas, levante os garfos o mínimo possível, apenas o suficiente para evitar possíveis lombadas na pista. É bom também manter a torre sempre inclinada para trás quando estiver com carga. Em cruzamentos ou passagens sem visão, buzine. Use a buzina regularmente como sinal de aviso sempre que se aproximar de pessoas, mas evite assustá-las. Verifique sempre o peso e o volume da carga. Use calçados apropriados. Não apere empilhadeira com sapatos ou mãos sujos de graxa ou molhados. Evite também deixar no assoalho da empilhadeira objetos que possam obstruir o alcance aos pedais. Sempre ande de frente quando a empilhadeira estiver descarregada. No caso da empilhadeira frontal, quando ela estiver carregada e a carga impedir que você tenha uma boa visibilidade, trafegue de marcha ré, olhando sempre na direção para a qual você movimenta a empilhadeira. E não esqueça de andar em baixa velocidade. Não faça meia volta em rampas. A carga pode tombar. Além disso, não desça de frente com a máquina carregada. A carga, além de escorregar dos garfos, pode tombar a máquina. Ao sair da empilhadeira, nunca a deixe ligada ou sem o freio de estacionamento acionado. Caso a situação exija, em rampas, por exemplo, calce as rodas e abaixe completamente os garfos. Ao transportar tubos de acetileno ou oxigênio, evite choques violentos. Fique atento para que cargas cilíndricas e compridas não girem sobre o garfo. Quando for empilhar estrados com sacos, tome cuidado para que a pilha não fique inclinada e verifique se o estrado tem fundo. Se não tiver, não empilhe. Em se tratando de empilhamento a partir de 2 metros de altura, a atenção deve ser redobrada, pois o equilíbrio da máquina e da pilha pode ficar instável. Nunca transporte uma carga elevada dispostas em estrados duplos, por exemplo. A estabilidade da máquina fica reduzida. Cargas instáveis representam sério perigo para você e seus companheiros de trabalho. Lembre-se também que é muito perigoso levantar ou transportar qualquer carga que possa cair sobre você ou qualquer outra pessoa. Evite fazer isso. Mantenha os braços e pernas dentro do compartimento ou espaço do operador na empilhadeira, principalmente ao trabalhar em lugares apertados. Fique longe e não deixe que outras pessoas se aproximem do mecanismo de elevação, quando a empilhadeira estiver se movimentando. Não permita que alguém passe ou fique embaixo da carga ou do mecanismo de elevação. Não leve passageiros na empilhadeira. No caso da necessidade de levar pessoas, use uma plataforma de segurança com protetores laterais. Evite passar por buracos, manchas de óleo e materiais soltos que possam fazer a empilhadeira derrapar ou tombar. Faça curvas lentamente e dirija com cuidado. Não transporte cargas superiores à capacidade da máquina. Centralize bem a carga sobre os garfos para que não fique muito peso para um lado só. Mantenha a carga encostada no carro do elevador. Também é importante não manusear a carga enquanto ela estiver suspensa ou em movimento. Se a carga não estiver firme no lugar inicial, ela não deverá ser levantada. Dirija com cuidado, observando os princípios básicos de trânsito. Segure sempre o volante com as duas mãos, a não ser quando estiver acionando os dispositivos de comando. E não fume ao operar o veículo. Nunca puxe ou empurre empilhadeiras ou outro veículo com a sua empilhadeira. Não permita também que ela seja empurrada ou rebocada por outra. Também não use os garfos para empurrar objetos ou cargas. As falhas ou danos na empilhadeira devem ser comunicados imediatamente ao serviço de manutenção. Use somente macaco tipo jacaré para trocar os pneus da empilhadeira. E também não abasteça o veículo ligado. O veículo operador tem que verificar a vista logo de manhã. O veículo que trabalha tem que ver isso logo de manhã. Qualquer problema, não acontecer acidente na empresa. Com acidente que pode acontecer, se estiver carregando palatite de bebida, tombar em cima de um ajudante, ou a lança pegando um ajudante, um jogo que não esteja girando legal, entendeu? São acidentes que podem acontecer na empilhadeira dentro da empresa, machucar alguém. Não esqueça que a sua segurança e a dos outros depende de você. Mantenha sua atenção no bom funcionamento e segurança da máquina durante todo o tempo. Para manter a segurança, é muito importante também prestar atenção aos símbolos expressos nas embalagens das mercadorias. Eles indicam quais os cuidados que devem ser tomados com aquela carga nas operações de carregamento, arrumação, transporte e descarregamento. Algumas mercadorias não têm o símbolo de segurança, mas têm escrito em suas embalagens os cuidados que elas requerem, como por exemplo, cuidado, frágil, não vire, este lado para cima. Não é sempre que as embalagens vêm com indicações tão claras. Portanto, é muito importante que todos os profissionais de uma empresa de transporte conheçam os símbolos que são normalmente utilizados. Cálice. Significa que o produto é frágil, quebra ou amassa com facilidade. Cálice com líquido derramado. Mostra que a carga é frágil e deve ser movimentada com cuidado para não ser avariada ou derramada. Guarda-chuva. Indica que o produto não pode receber umidade. Sol. Significa que o produto deve ser guardado em lugar fresco e protegido do sol e da luz. A seta. Significa que o lado que a ponta da seta indica deve ser mantido sempre para cima. Já com as setas invertidas, qualquer um dos lados indicados pelas setas deve ficar para cima. Caveira. Indica produtos perigosos que contêm substâncias tóxicas. Devem ser manuseados com muito cuidado. Produto corrosivo. Alerta para a necessidade do uso de equipamento de proteção para que o produto não entre em contato com a pele durante a movimentação. Gancho. Indica que o produto não pode ser transportado com o auxílio de gancho. Corrente aqui. Indica a mercadoria pesada que ao ser transportada com o auxílio de guindaste ou ponte rolante, as correntes ou cabo de aço devem passar nos locais indicados na embalagem. Centro de gravidade. Significa que a mercadoria tem seu ponto de equilíbrio no local indicado. É preciso prestar atenção a essa informação quando for transportar a carga. Empilhamento máximo. Determina o número de caixas que poderão ser colocadas em cima daquela base. Quando a mercadoria não possuir símbolos de segurança ou anotações escritas, o operador deve se informar sobre o seu conteúdo com o conferente, o arrumador, o encarregado ou na documentação da carga. Você precisa buscar o máximo possível de segurança ao operar uma empilhadeira. Lembre-se disso todo dia ao ligar o veículo para trabalhar. Menos riscos, mais segurança para todos. Na próxima aula, dando continuidade, vamos falar sobre prevenção de acidentes de trabalho. Até lá! Tchau!